O Aeroporto Internacional de Confins recebeu nesta sexta-feira seu primeiro teste de embarque com reconhecimento facial, sem apresentação de cartão de embarque ou documento de identificação. A iniciativa é do Ministério da Infraestrutura, que já havia feito a experiência nos aeroportos de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Congonhas, em São Paulo. O objetivo é tornar mais ágil, seguro e eficiente o processo de embarque nos aeroportos. No reconhecimento facial, o sistema que detecta a sua face, e ela, por exemplo, no caso do aeroporto aqui, ela libera o embarque somente com a sua face. A pessoa chega, faz um cadastramento somente com o seu documento, e tira uma foto, e a partir desse momento isso é validado pelo governo federal, se aquele documento é válido e o CPF da pessoa realmente corresponde a ela, e a partir dela não precisa mostrar mais nenhum documento, tanto para embarcar na sala de embarque, quanto dentro do aeroporto, dentro do portão de embarque, dentro da aeronave, ela faz tudo por reconhecimento facial. Às vezes aquela conferência do documento, ela gera muita possibilidade de fraude, e com essa validação facial, a possibilidade de fraude é zero. Você se mostra para a câmera, com dois segundos ela valida a face da pessoa, vai lá no banco de dados do governo federal, valida se aquela face é de você mesmo, como eu disse, sem possibilidade de fraude, e aí você está liberado para poder embarcar. E isso é um teste que está sendo feito aqui no aeroporto de Confins, como já foi feito em alguns outros aeroportos, mas a ideia é que agora, até o mês de junho inteiro, seja feito pelo menos um voo por dia com esse sistema, e a partir disso, implantado pelo governo federal, será colocado obrigatoriamente em todos os aeroportos do país, e a partir, talvez em 2022, estaremos todos nós embarcando somente por reconhecimento facial.